Professor, você enfrenta muita dificuldade, até para colocar o time em campo Não tem ajuda, não tem patrocínio Não, isso aí é... O clube quer achar, entendeu? Que vai fazer futebol aqui com ajuda, entendeu? Ele pode tirar o cavalinho da chuva, entendeu? Que não vai fazer futebol Então você está disputando a competição para não perder a vaga Exatamente Já para em 2022 disputar o profissional Imagino eu Não, com esse time atual aqui, não O profissional já é outra coisa A gente sabe, entendeu? Que a responsabilidade é bem maior Então esses jogadores aqui Dificilmente terão chance de chegar até o profissional Em qualquer clube daqui do Acre Obrigado, né, professor? Falou, Chico, um abraço Está aí o professor Limani Falando, o... Jairinho Camisa número 11 Professor Quantos gols tu fez hoje? Hoje foi só um e dei duas assistências ainda Quantas assistências? Duas Foi seis a dois o placar final? Sete a dois Sete a dois Ô, Jairinho, com esse placar de sete a dois O Vasco deu mais um passo Para chegar lá onde vocês querem É isso aí, né, graças a Deus Estamos na luta Todo dia treinando Nunca Nunca com o Miguel É sempre lá Apesar de todas as dificuldades Estamos lá Fazendo o nosso trabalho Para aqui chegar aqui E mostrar o que nós temos a fazer Com o professor Israel E a comissão aí do Vasco E graças a Deus, né, pudemos sair hoje Com a vitória em cima do Independência Que é um bom time E agradecer a Deus, né Muito bem Obrigado, viu, Jairinho?